Por mais que algumas pessoas se declarem ateias ou neguem o valor da fé em sua vida, é curioso como as religiões ainda fazem parte integrante do cenário mundial em pleno século XXI. Muitos céticos do passado, como Voltaire e Karl Marx, chegaram a supor que a religiosidade como opção de vida tenderia a desaparecer do mundo em menos de 100 anos. Contudo, contrariando o seu prognóstico, segundo dados do Global Mission Center, existem hoje no mundo cerca de 10.800 diferentes tipos de religiões ou seitas, número este que cresce ou tende a crescer cada vez mais. Os cristãos nesse cenário somam aproximadamente 2.135.783.000 seguidores, o que os torna a maior agremiação religiosa do mundo, ultrapassando inclusive os muçulmanos, que contam com 1.313.984.000 fiéis. Em termos percentuais, o quadro que temos é o seguinte. Um terço do mundo, cerca de 33%, se denominam cristãos. A segunda maior religião seria, portanto, o islamismo, que tem crescido muito ultimamente. De cada cinco pessoas no planeta, uma é muçulmana. Os hindus perfazem 13% da população e se concentram principalmente na Índia, onde adoram milhares de deuses. Os budistas, seguidores de Siddhartha Gautama, cognominado Buda, se concentram principalmente na Tailândia, Cambódia, Vietnã e Japão. Juntos, eles somam 6% do total da população do mundo. Os animistas são aqueles que seguem crenças tribais ou indígenas, como a adoração aos espíritos da natureza. Estes também perfazem 6% da população. A seguir, teríamos outros grupos numericamente menos expressivos, como os sikhs, judeus e taoístas. Estes dados foram recolhidos no último Censo Mundial das Religiões, ocorrido em junho de 2005, e a tendência não parece se alterar muito no próximo Censo Mundial. Mas, ainda, duas curiosas coisas em relação a esses números. A primeira é o surgimento das chamadas novas religiões, que são novas seitas sincretistas dispostas a combinar ou misturar o cristianismo com outras religiões orientais, como o budismo ou o hinduísmo. A outra é o fato de que o número daqueles que se declaram sem religião ainda permanece teimosamente inferior aos que se dizem religiosos. 12% se denominam sem nenhuma filiação religiosa, enquanto 88% assumem seguir uma fé e, portanto, uma crença em Deus. A despeito dos avanços tecnológicos e científicos, o ateísmo ainda não conseguiu dominar o mundo moderno. Por outro lado, não se pode dizer com certeza que tais números seriam o motivo para a comemoração dos religiosos. Existem ainda muitos problemas sérios a serem resolvidos, especialmente no mundo religioso, que se vê às voltas com uma tremenda perda de piedade confessional que deveria caracterizar aqueles que dizem acreditar em Deus. Guerras em nome da fé, perda de valores morais e falta de frutos espirituais na vida de muitos religiosos são apenas alguns dos muitos desafios que o mundo nos apresenta. A impressão que temos é que o mundo moderno, a despeito de ser um planeta aparentemente recheado de fé, está cambaleando sobre o peso de crises e incertezas que se avolumam mais e mais a cada dia. Parece que a população mundial, a civilização moderna, marcha para o seu fim e já não há saída para o gênero humano. Esse, aliás, é o maior dilema do homem pós-moderno. Fazendo um paralelo com a história antiga, é notória a semelhança entre a nossa época e o mundo grego que produziu os seus pensadores, criou suas academias, moldou a filosofia e ainda rege os nossos conceitos. Para facilitar a nossa compreensão desse assunto e a comparação que faremos com estas duas culturas, é importante saber que a história da antiga Grécia pode ser dividida em cinco grandes períodos ou cinco grandes etapas. Primeiro, período micênico, que vai do século XX ao século XII a.C. Se for real a história de Troia, é aqui que ela ocorreu. Nesse tempo, Micenas era a mais importante cidade dos gregos, de onde Agamemnon, Aquiles e Ulisses teriam partido no século XII para sitiar Troia. Depois veio o segundo período, Homérico, que vai do século XII ao oitavo século a.C. Este foi um período altamente dominado pela literatura de Homero, o maior escritor de mitos dos gregos. Ele marca a transição de um mundo altamente rural para uma sociedade de constante enriquecimento dos senhores proprietários de terra e faz surgir a aristocracia, desenvolvendo o sistema de escravidão entre os gregos. Então temos o terceiro período arcaico, que cobre do século VIII ao VI século a.C. Nessa fase, a literatura homérica ainda domina as massas, porém grandes alterações sociais e políticas começam a surgir com o desenvolvimento das cidades-estado, chamadas polis, o surgimento da moeda, o desenvolvimento do comércio além-mar e a conseguinte movimentação de colonização dos gregos. Em penúltimo lugar, vem o quarto período chamado Clássico, que cobre do século VI ao IV século a.C. Ele marca o apogeu da civilização grega e o surgimento da filosofia no Ocidente. Aqui começam as grandes escolas de pensamento antes e depois de Sócrates. E, finalmente, o período helenístico, o quinto período, que vai do IV ao II século a.C. Reconhecidamente a era das conquistas de Alexandre Magno, que representou não somente o apogeu do Império Grego, mas também a sua decadência, seguida do domínio macedônico e a conquista pelos romanos. Porém, foi este período helenístico aquele de maior expansão da cultura grega por todo o mundo ocidental. Os gregos, aliás, influenciaram tanto o mundo que se seguiu até os nossos dias, que Freeman Butts, historiador da educação americana, chegou com razão a declarar que nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. No período que antecede o surgimento da filosofia clássica, os gregos estavam por demais cercados de uma verdadeira simbiose entre conceitos mitológicos e religião. Eles enxergavam vida em quase tudo o que os cercavam e buscavam explicações para tudo, até para aquilo que não tinha explicação. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas dos mais diversos tipos, heróis, ninfas, titãs, centauros e deuses para todos os gostos. Estas criaturas habitavam o mundo material, influenciando a vida de todos os seres humanos. Assim, no desejo de vencer na vida ou conseguir a vitória em algum plano, bastava ver os sinais da natureza, lê-los e então poderia-se obter os resultados desejados. A pitonisa, espécie de sacerdotisa evidente, era uma importante personagem nesse contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, a pitonisa buscava explicações mitológicas para esses acontecimentos. Nesse contexto, agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Esta, por exemplo, é uma estatueta grega do terceiro século antes de Cristo. Ela representa Dionísio, o deus do vinho, que os romanos comumente chamavam de Baco. A sua especialidade era a embriaguez, o vinho que seus servos bebiam em sua homenagem. O famoso carnaval que muitos apreciam até hoje, nos nossos dias aqui no Brasil, são aquilo que sobrou dos antigos cultos ao deus Baco. Eram orgias e inconsequentes sociedades que praticavam esse tipo de adoração a mais esse deus do Olimpo. Assim, neste ambiente de agrado aos deuses, um trabalhador do comércio deveria deixar Hermes, o deus do comércio, sempre satisfeito. Do contrário, não teria bons resultados no seu trabalho. Um agricultor também não poderia jamais desagradar as séries. A deusa da agricultura, ou do contrário, teria uma colheita não muito farta naquele ano. E assim seguiam a vida de todos os gregos. E os famosos deuses do Olimpo? Você certamente já ouviu falar deles e de suas proezas entre os homens. Pois bem, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Daquele local, eles comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam comportamentos tremendamente humanos. Ciúmes, inveja, traição e violência eram características encontradas em larga escala no Olimpo. Muitas vezes, eles se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses e mortais, surgiam heróis, como o famoso Hércules, das histórias da mitologia. Mas como surgiram os deuses do Olimpo? Bem, os historiadores têm muitas vezes de se basear em dados fragmentários, descontextualizados, como fragmentos de obras literárias, por exemplo, ou tirarem conclusões através de indícios transmitidos na iconografia grega, principalmente os vasos, para então tentarem reconstruir as narrativas e conceitos daquelas lendas. Na verdade, a mitologia dos gregos é uma história complexa, cheia de lutas e ciúmes que demonstram em muito o caráter daquelas divindades adoradas no Olimpo. Aliás, os gregos não acreditavam que o universo teria sido criado pelos deuses, e sim exatamente o contrário. Antes de existirem os deuses, o céu e a terra haviam sido formados e foram eles os primeiros pais dos gregos. Nasceram então os titãs e somente depois vieram os deuses, ou seja, os netos do universo. Uma versão bastante simplificada, baseada na famosa teogonia, escrita por Exíodo no oitavo século antes de Cristo, diz que no princípio havia apenas o caos e as trevas. Então o caos deu origem a Gaia, a terra personificada, uma espécie de primeira mulher não-humana. Tal como o caos, Gaia possui uma forte natureza, pois mesmo sem um companheiro masculino, ela gera sozinha a Urano, que seria o céu. Exíodo sugere que ela teria gerado Urano com o desejo de unir-se a alguém semelhante a si mesma em natureza. Pois bem, de uma relação incestuosa entre ambos, surgiram uma multidão de filhos, entre os quais destacam-se os titãs, uma poderosa raça de gigantes idealizada nesta estátua do período homérico. Os cíclopes, gigantes inferiores aos titãs, que possuíam um único olho e pouquíssima inteligência. E ainda os centimanos, criaturas horríveis, possuidoras de cem braços e armas letais. Urano, como se pode perceber, era o pai e, ao mesmo tempo, o irmão desses seres universais. Uma relação, convenhamos, bastante bizarra. Bem, neste mundo primevo, em que a natureza mantinha intacta a sua força, os filhos só poderiam ser grandes e violentos. Sendo assim, Urano temeu que o nascimento contínuo de filhos tão poderosos pudesse lhe ameaçar o poder. Então, obrigou Gaia a manter em seu próprio ventre os novos filhos que estavam por nascer. A história mitológica diz que ela gemia com dores atrozes, sem poder dar à luz. E, não suportando mais o sofrimento, chamou seus filhos titãs e pediu o auxílio deles para libertar os irmãos, que deveriam se vingar do seu pai, Urano. Somente Cronos, o caçula dos titãs, aceitou a proposta. Gaia, então, tirou do peito o aço e fez uma foice dentada. Colocou-o na mão de Cronos e o escondeu, para que, quando viesse Urano durante a noite, não percebesse a sua presença. Ao descer, Urano, então, para se unir mais uma vez à sua esposa, foi surpreendido por Cronos, seu filho, que o emasculou e libertou seus irmãos. Após a queda de Urano, Cronos subiu ao trono do universo e se tornou soberano sobre todos os mundos. Então se uniu a Réia, que também lhe gerou filhos. Porém, semelhante ao seu pai, Cronos também temia que um de seus filhos lhe tomasse o poder. E assim, num comportamento bastante dantesco, passou a devorar cada um de seus filhos recém-nascidos. Réia já havia dado à luz a cinco filhos, agora devorados, quando Gaia lhe ajudou a salvar o sexto, que viria a ser Zeus, o mais poderoso deus do panteão de Atenas. Já adulto, ele também declara guerra a seu pai e aos demais titãs e os vence depois de dez anos de tremendas batalhas. Repetindo o que já havia acontecido antes, Zeus também liberta seus irmãos que haviam estado presos no estômago de Cronos e reina soberano sobre eles. Juntos, ele e seus cinco irmãos deram início ao famoso panteão dos deuses gregos, que passaram agora a viver no sagrado Monte Olimpo. Talvez seja a hora de conhecer os irmãos de Zeus. Começando pelas mulheres, temos Hera, a rainha dos deuses, que, noutra relação incestuosa, casou com seu irmão Zeus e se tornou a protetora dos lares e das mulheres casadas. Os romanos a chamavam de deusa Juno. A seguir vem Demeter, ou Ceres, que, para os romanos, era a deusa das colheitas e das plantações. Então temos Hestia, ou Vesta, a irmã mais velha de Zeus, que abandonou o Monte Olimpo para morar nas lareiras das casas junto aos seus adoradores. Temos, então, os homens, começando com Poseidon, também conhecido como Netuno, a quem coube o governo dos mares e oceanos. E, finalmente, Hades, o senhor do submundo dos mortos, que a cultura popular, aos poucos, passou a chamar de inferno. Havia ainda outros deuses menores surgidos no Olimpo, como Apolo, o deus do sol, Afrodite, deusa da beleza e juventude, Aires, o deus da guerra, Eros, o deus do amor, e outros que a imaginação grega ia aos poucos criando. Aliás, a ideia de fabricar deuses se tornou tão popular entre os gregos que, segundo o testemunho de Plínio, o velho, que viveu nos tempos de Nero, Atenas tinha cerca de 30 mil imagens públicas de deuses, fora aquelas particulares que ficavam nas casas. Petrônios, autor da peça Satyricon, ironizou, É mais fácil encontrar um deus em Atenas que encontrar um homem. Cada portal ou pórtico tem um deus protetor. Assim como a sociedade de hoje, com suas muitas filosofias e religiões, Atenas também era um verdadeiro reduto dos deuses. Até que um dia, algo muito estranho aconteceu naquele lugar. Quem nos conta esta história é Diógenes Laécius, um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos que viveu no terceiro século depois de Cristo. Diógenes fala de um certo filósofo que vivia isolado na ilha de Ignossus, ou Creta, por volta de 600 a.C. Este filósofo chamava-se Epimenides. E ele foi o escritor de muitas obras filosóficas, como A Lei dos Paradoxos, e outros poemas que, segundo a compreensão de alguns estudiosos, repreendiam os seus patrícios gregos, especialmente atenienses e cretenses, por terem abandonado o culto ao deus único e verdadeiro, preferindo seguir a multidão de deuses produzida a partir do Olimpo. Seus textos são, inclusive, citados na Bíblia, pelo apóstolo Paulo, um dos mais brilhantes filósofos do cristianismo. Em Tito, capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo, curiosamente, introduz uma citação de Epimenides, embora não mencione o seu nome e dá-lhe autenticamente o título de profeta dos gregos. Veja o texto. Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Esse trecho de Paulo foi retirado de um poema paradoxal de Epimenides, intitulado Crética, cuja cópia sobreviveu até os nossos dias. Veja o texto original e compare com o que acabamos de ler em Paulo. Eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem. São umas bestas feras, homens de ventre preguiçoso. Pois, afinal, tu estás vivo e habitarás para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos a nossa geração. Esta última parte, diga-se de passagem, também foi mencionada por Paulo diante dos atenienses, conforme lemos em Atos, capítulo 17, verso 28. O mais curioso ainda, voltando à primeira citação de Epimenides que Paulo faz em Tito, é que no verso o apóstolo conclui dizendo, tal testemunho é verdadeiro. Isto demonstra uma concordância do apóstolo com o poeta cretense. Certo dia, diz-nos o historiador Diógenes Laércios, uma terrível praga se abateu sobre a cidade de Atenas. Como ali havia muitos deuses, todos começaram imediatamente a fazer cerimônias de apaziguamento e sacrifícios para cada um deles, na esperança de que algum os atendesse. Mas nada adiantou. Nenhum dos deuses de Atenas tinha sido capaz de livrá-los desta praga e o oráculo de Delfos indicava a existência de um deus que não estava sendo agradado pelos atenienses. Então mandaram chamar Epimenides, que talvez soubesse como agradar a este deus desconhecido. Ele veio e reuniu todos os líderes religiosos no ponto mais importante da cidade, a Colina de Marte, mais conhecida como Areópago, onde os gregos subiam para ouvir grandes discursos. Ele soltou um rebanho de ovelhas no Areópago, orientando a população a seguir e erguer um altar aonde as ovelhas parassem. Muitos ficaram incrédulos, achando que as ovelhas não desceriam a colina, pois seriam atraídas pela grama em redor. Mas muitas, desafiando a lógica, desceram. Contudo, não se dirigiram para nenhum deus conhecido, mas pararam aonde não havia imagem alguma para ser adorada. Ali, disse Epimenides, deveriam então construir um altar sem estátua que seria dedicado ao deus desconhecido, aquele único deus que os gregos há séculos haviam deixado de adorar. Vários altares foram então construídos em homenagem a este deus desconhecido e a praga cessou. O curioso é que com o passar do tempo, o politeísmo contaminou novamente este culto monoteísta e logo passaram a falar de vários deuses desconhecidos. A arqueologia ainda não descobriu nenhum dos altares originais que Epimenides havia mandado erguer, mas encontraram um empérgamo que você vê agora em sua tela. Ele trazia parcialmente preservada a inscrição, no plural, aos deuses desconhecidos. Pausanias, um historiador grego que visitou Atenas entre 143 e 159 d.C., viu vários desses altares anônimos e declarou o templo de Atenas Esquiras também está aqui e também um a deus e também os altares aos deuses desconhecidos. Apolônios de Tiana, que morreu cerca do ano 98 d.C., também fala dos altares aos deuses desconhecidos e menciona o costume dos atenienses em jurarem em nome do deus singular desconhecido. Epimenides talvez seja um exemplo de um homem pagão que mesmo em meio a trevas espirituais encontrou o deus verdadeiro, aquele que, como disse Paulo, não está tão longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Quando o apóstolo Paulo falou aos filósofos gregos no Areópago em Atenas, conforme encontramos em Atos capítulo 17, ele fez referência ao altar que tinha inscrição ao deus desconhecido. Então disse que estava anunciando esse deus para os atenienses. Na verdade, o altar ao deus desconhecido tinha uma história que tanto Paulo como aqueles filósofos tinham conhecimento. E é exatamente esse deus que o mundo hoje precisa conhecer. Muitos talvez tenham até bastante informação a respeito dele, mas poucos o conhecem de verdade. Poucos podem testemunhar que ele é o seu verdadeiro deus, amigo e salvador. Por isso, a despeito de muitos caminhos filosóficos que o mundo apresenta, como aconteceu em Atenas, o nosso planeta se encontra perdido, carente de um deus que está mais ansioso em salvar-nos que uma mãe de tirar um filho de uma casa em chamas. Por que você não experimenta hoje conhecer e seguir o deus verdadeiro? Se você fizer isto, verá que ele é tão real que quase dá para tocá-lo. E diferente dos atenienses, você não terá um deus desconhecido, mas um amigo íntimo que entrará em sua vida e fará de você um verdadeiro gigante.